Boa noite! Boa noite a todos que estão nos assistindo. Essa noite muito especial aqui pela Literary Books. Nós estamos lançando o Soft Skills, volume 2. Eu vou mostrar aqui para vocês. Os autores estão aqui aguardando, vão conversar com vocês nessa live de lançamento. Lembrando que a live hoje está sendo ao vivo, mas ela é gravada. Então vocês vão poder rever essa apresentação, esse lançamento virtual, compartilhar nas suas redes sociais, enviar para amigos, familiares, até mesmo pelo WhatsApp. Está imperdível. E lembrando que o Soft Skills está nos formatos impresso e digital nas principais lojas físicas e virtuais. Na loja Literary Books, vocês encontram pelo link loja.literarybooks.com.br. Agora a gente vai iniciar primeiramente aqui, chamando o nosso presidente da Literary Books, que vai dar umas palavrinhas em nome da editora. Boa noite, seu Maurício. Seja bem-vindo. Boa noite, Débora. Boa noite, Bianca. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Boa noite a todos os escritores. Boa noite a Lucie Dili e ao Marcel, dois coordenadores. Lucie Dili é uma aficionada por Soft Skills. A gente já lançou o primeiro volume, que emplacou lista da Veja várias vezes na lista da Publish News. Enfim, a Literary se orgulha por lançar um livro que é praticamente o único no mercado. Então, não conheço nada semelhante, nenhuma obra que me usa a Soft Skills como a nossa. Agora, com dois livros, acho que a gente completou o ranking da Soft Skills. e é alguma coisa de extrema importância, porque todo mundo tem falado cada vez mais em Soft Skills, os executivos têm se preocupado muito mais com Soft Skills, é voz corrente no mercado, está ficando quase um clichêzão que as pessoas são admitidas pelo currículo e são demitidas pelo comportamento. e essa falta de Soft Skills, que muitas vezes são inatas. As características são inatas, as habilidades. Só que o ser humano tem a capacidade incrível de perder muitas dessas capacidades, dessas habilidades, porque vai entrando nessa máquina de moer carne que é o mundo dos negócios e acaba deixando de lado características que são realmente muito importantes. E, nessa altura, o que acaba acontecendo é que o elemento acaba se perdendo no mercado, acaba perdendo emprego, acaba perdendo amigos, acaba perdendo o respeito de esposa, filhos, etc. Por quê? Porque ele não consegue manter viva as Soft Skills. Essas habilidades são extremamente importantes e a gente está colocando no mercado dois livros, o primeiro que já foi, como eu disse, sucesso total, e agora mais um livro onde a gente esmiuçou praticamente todas as Soft Skills. É isso que a gente dá para o mercado, é isso que a gente está feliz em poder oferecer e eu vou deixar agora com vocês. A Débora vai conduzir mais um pouco, depois a coordenação da live fica com a Lucedili e nós temos certeza que nós vamos ter uma noite de extrema importância, porque todos os escritores têm muita coisa para falar. Eu queria dizer aqui rapidamente uma frase que o meu amigo, Carlos Alberto Júlio, coloca para abrir o prefácio dele que as máquinas são rápidas e burras e o ser humano é inteligente, mas é lento. Então nós precisamos entender melhor as Soft Skills para a gente tirar essa característica de lentidão e para valorizar cada vez mais a inteligência. Débora, é com você, boa noite a todos, eu tenho certeza que vai ser uma live espetacular. Com certeza, muito obrigada, Sr. Maurício, pelas suas palavras. O livro Soft Skills, Habilidades do Futuro para o Profissional do Agora, o volume 2, ele tem a idealização da Lucedili Antunes e a coordenação também da Lucedili Antunes juntamente com o Marcelo Spadotto. E eu vou chamar eles aqui para falar um pouquinho sobre esse novo volume, como foi trazer os coautores, a produção e todo o processo desse livro que vocês vão conhecer hoje. E eu já aproveito e já passo o bastão aqui para a Lucedili para fazer a condução dessa live de hoje que está muito especial. Boa noite, Lucedili, boa noite, Marcelo, sejam bem-vindos. Lucedili, você está mutada. Boa noite, Débora, boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos que estão aqui na nossa live, amigos, parentes, alunos, clientes, pessoas muito queridas. E aos autores que estão aqui. Então, falando um pouquinho, Débora, sobre como essa obra foi idealizada, tudo iniciou ano passado com o volume 1, onde no meu trabalho, eu trabalho com desenvolvimento humano e via muitas pessoas sendo demitidas por questões comportamentais. Então, era uma dor que eu via muito presente. Então, eu idealizei o volume 1, que acabou virando um best-seller pela Veja. E aí, esse ano, dando continuidade nessa série, eu reuni mais 29 autores para a gente abordar as habilidades do futuro para o profissional do agora. O que é isso? Então, existe uma pesquisa do Fórum Econômico Mundial e eu me balizei muito nessas soft skills do Fórum Econômico para trazer essas habilidades. Um outro dado muito interessante que a gente até coloca aqui no verso do livro é que é um estudo feito pela IBM, Institute for Business, mostra, aponta que nos próximos três anos, 120 milhões de trabalhadores das dez maiores economias do mundo vão precisar se recapacitar. E que o tema central são as soft skills. Então, o que são soft skills? Soft skills são as nossas habilidades comportamentais. Então, para você ser um profissional de sucesso, você tem que ter as hard skills e as soft skills. E nesse livro, a gente aborda diversos temas. Nessa live, o nosso objetivo é apresentar para vocês cada autor e, principalmente, o tema que ele está trazendo e os insights que ele convida você a refletir. Todo livro foi construído da seguinte forma. O autor inicia falando sobre a sua soft skill no seu capítulo, depois ele traz histórias reais de aplicação. Então, é um livro que cria muita conexão e finaliza o capítulo com dicas práticas para que você já possa se inspirar e começar a se desenvolver nas suas habilidades comportamentais. Então, é assim, é um enorme prazer estar aqui. Obrigada a todos esses autores que embarcaram comigo nesse sonho, que agora é uma segunda realidade, que é o volume 2, e que vai poder ajudar muitas pessoas no seu desenvolvimento pessoal. Muito obrigada pela presença de vocês. E eu passo agora a palavra para o Marcel, que esteve ao meu lado coordenando este livro com muito engajamento e muito empenho. Marcel, é com você. Obrigado, Lúcio. Boa noite a todos. Boa noite a todos os autores, amigos que estão aqui. Muito feliz nesse momento, um momento muito bacana. Eu queria reforçar os agradecimentos a todos os autores, agradecimento à Literale. Muita gente se envolveu nisso. A Adriana Schimmer, que foi uma pessoa que nos ajudou na revisão também, depois teve mais a revisão da Literale. Então, dezenas de pessoas participaram desse projeto, foi um projeto muito bacana, que mostrou o engajamento de todos. Nós construímos essa obra, e os protagonistas são cada uma das pessoas que colocaram ali as suas histórias, as suas experiências, e quem vai ler também, quem vai poder se inspirar, aprender, mudar, ressignificar a sua trajetória pessoal e profissional. Minha gratidão, Lúcio, pela oportunidade que você me deu de estar junto aqui com você. Foi uma experiência muito gratificante para mim. Muito obrigado. Está fechado, viu, Lúcio? Ai, gente, desculpa pela falha técnica. Vamos lá. Agora a gente vai dar seguimento à nossa live, e eu vou apresentar, então, cada autor, e o autor vai falar um pouquinho sobre ele, e vai contar o que tem no capítulo dele, para a gente ficar curioso. Então, vamos lá. Eu vou chamar aqui, em primeiro lugar, a Mariana Dias. Ela fez a introdução do livro, e ela vai contar um pouquinho, porque eu já convidei ela para fazer a introdução. Mária, a palavra é com você. Gente, boa noite a todos e a todas. Lúcio, super obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui com todos vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Mariana Dias, CEO e cofundadora da Gupy, que é uma das maiores empresas de tecnologia para RH no Brasil. E, ao longo da minha trajetória, eu consegui entender que é impossível a gente pensar nesse futuro sem ter certeza de que não podemos deixar ninguém para trás. Ainda mais nesse contexto que a Lucy bem falou de reinvenção de um novo mundo, né? A gente sabe que está tendo várias mudanças no mercado de trabalho, lifelong learning, que é esse aprendizado contínuo, cada vez mais fundamental. E, dentro desse contexto, se torna ainda essencial a necessidade de desenvolver novas habilidades, mais humanas, mais pessoais, que nos ajudem a lidar com tantas mudanças que estão acontecendo. E é um pouco disso que eu trago na minha introdução, no livro Soft Skills, volume 2. E, como a Lucy disse, a gente pode embasar tudo isso olhando, por exemplo, o relatório do futuro do trabalho que foi lançado aqui em 2020 no Fórum Econômico Mundial, que diz que, até 2030, essa demanda de soft skills, gente, vai crescer muito. Ou seja, isso significa que você pode ter as melhores habilidades técnicas, ser formado nas melhores universidades, com os melhores MBAs, mas, se não tiver boas soft skills, não vai estar preparado para lidar com todas essas adversidades nesse novo contexto de trabalho. Assim como empatia, comunicação, criatividade, foram muito fundamentais para vários de nós, profissionais, nos últimos anos, hoje a gente tem outras habilidades que são fundamentais para esse mundo incerto, para esse mundo mais complexo que a gente está vivendo, como, por exemplo, storytelling, agilidade emocional, atitudes de crescimento, entre tantas outras que estão listadas e muito bem contextualizadas aqui nesse livro. Então, acredito que a leitura desse livro realmente vai ajudar muita gente e estou muito feliz de ter participado junto com vocês dessa construção. Obrigada, gente, pelo convite. Obrigada, Mari. Muito obrigada. Bom, agora eu passo a palavra para mim mesma. Eu, então, inicio o livro com o capítulo de atitude de crescimento. Então, rapidamente me apresentando, meu nome é Lucidile Antunes, eu sou coach, mentor organizacional, atuo mais de 20 anos em organizações e a minha maior especialidade é resolvedores. tanto do ponto de vista de processos quanto do ponto de vista de desenvolvimento humano. Eu sou palestrante também e faço muitos trabalhos de fonte em grupo para a gente trabalhar liderança e comunicação e diversas outras soft skills. E aí, eu iniciei o livro com o capítulo de atitude de crescimento, que é uma atitude muito forte em mim. Então, eu me superei muito ao longo da minha vida, eu tive uma infância onde eu sofri bullying, eu fui uma menina muito tímida, não conseguiria nunca estar falando num público assim, eu ficava vermelha e fui me superando. Então, no meu capítulo, eu conto um pouquinho quais são as etapas para você desenvolver um mindset de crescimento, para você estar sempre buscando alçar novos voos. E eu sempre digo o seguinte, nós estamos aqui na Terra para evoluir, não é mesmo? Então, desenvolver as soft skills é fundamental para você como ser humano. Hoje, o que mais se busca no mercado são profissionais que, acima de tudo, são seres humanos e não robôs humanos. Então, é muito importante a gente desenvolver esse relacionamento interpessoal e essas skills abordadas no volume 2 vão te ajudar você a se relacionar melhor com as pessoas, a se comunicar melhor, a saber se colocar no lugar do outro, a saber perdoar. E tem uma série de temas. Então, vocês vão ficar impressionados aí com os assuntos. Então, no meu capítulo, eu falo sobre atitude de crescimento, tá bom? Muito bem. Agora, eu vou passar a palavra, vamos pegar aqui o nosso índice. Eu estou seguindo a sequência do livro, né? Então, na sequência, a gente vem com o capítulo número 2. Estou emocionada aqui. Que é o Gustavo. O Gustavo Donato, ele fala sobre olhar visionário. Gustavo, a palavra é com você. Boa noite, Lucidile. Boa noite a todos. Obrigado. Eu sou o Gustavo Donato, como a Lúcia comentou, reitor da FEI. Embora eu tenha formação em engenharia e também negócios, áreas que eu adoro, eu sou um educador, entusiasta por inovação e por formação de pessoas, né? Que deixem seu legado e que impactem o nosso amanhã. Quando a Lucidile me convidou para falar sobre competências, eu fiquei super animado, aceitei na hora, porque mais do que métodos e hard topics, eu julgo que é justamente essa boa costura das competências todas que vai nos dar a capacidade de responder a esse mundo líquido que nós estamos vivendo hoje, principalmente no amanhã. nos adaptando às circunstâncias, aprendendo com autonomia, eu acho que o segredo é esse. Sobre o que eu escrevi? Eu escrevi sobre desenvolver o olhar visionário como uma soft skill importantíssima. Bom, se isso é relevante, eu coloco a provocação aqui a todos. Quem nunca se viu sem um norte muito claro ou sem uma perspectiva, ainda mais nesse mundo de hiperestimulação e de enorme ansiedade que nós vivemos hoje? Ou então vê um norte, mas ele é pouco próspero. Ele não te energiza, ele não leva você à ação. Pois é, eu julgo essa dor muito comum, eu vejo isso do jovem ao sênior, mas não precisaria ser. Então, no meu capítulo, eu tentei documentar um itinerário que já me ajudou muito, realmente me deu uma grande alavancada pessoal e profissional, e é um itinerário que busca habilitar a criação de visões inspiradoras de futuro, calibrar essas visões com mega tendências de longo prazo, lá eu explico, exemplifico o que são, e como transformá-las em planos de carreira, como transformar aquela visão em planos de carreira, plano de vida que realmente coloque brilho nos olhos. Eu não vou falar muito a respeito, mas no tempo que me foi concedido, eu acredito que a leitura da epígrafe que abre o capítulo vai deixar clara a provocação. Olhar visionário, você vai se deixar arrastar pela mudança ou vislumbrar e construir ativamente o futuro no qual deseja viver? Desenvolver um olhar visionário é valioso, uma jornada pelo futuro como sociedade e uma verdadeira transformação pessoal que liberta do conformismo e da patológica mentalidade de curto prazo. Uma certeza? Você se projetará décadas à frente, alavancando hoje os negócios e o seu eu. Então, é com essa fala que eu espero que o capítulo inspire e leve cada um dos nossos leitores a uma vida, um dia a dia, não pautado pelo acaso, mas uma vida pautada pela autocriação, pela calibração e pela construção dos seus próprios horizontes. Esse é o meu mais sincero voto. Vamos manter contato pelo LinkedIn, contem sempre comigo. Parabéns a todos os autores e um grande abraço. Obrigado, Lucedile, devolva a palavra. Muito obrigada, Gustavo. E agora, eu vou chamar uma autora que eu convidei muito especial. Todos os autores que estão aqui, eu escolhi a dedo, porque cada um trouxe o seu melhor, o seu maior conhecimento. Então, eu vou chamar para falar agora a Juliana Oliveira. Ela trabalha com todas as metodologias da Disney, é profunda conhecedora desse assunto e ela traz um tema que é a especialidade da Disney, encantamento. Ju, a palavra é com você. Oi, Lúcia. Oi, pessoal. Oi, todo mundo que está nos assistindo. Inclusive, estou falando aqui da terrinha do encantamento. Estou aqui na Flórida, nos Estados Unidos. Então, foi uma coincidência maravilhosa estar hoje com vocês falando aqui da terra do Mickey Mouse. Estamos comemorando o Thanksgiving. Olha só que dia lindo para estar comemorando o nascimento do nosso livro. Fiquei muito feliz com a participação. Eu sou diretora e sócia do Seeds of Dreams Institute, que é uma empresa com foco em treinamentos tanto de desenvolvimento pessoal e profissional. E um dos temas que nós abordamos é a gastologia, que é a arte de encantamento ao cliente Disney. Então, no meu capítulo eu trouxe um pouquinho para vocês sobre o que é o encantamento como uma soft skill e como isso é necessário no mercado de hoje em qualquer empresa, qualquer segmento. Eu até comento no capítulo que quando a gente fala de encantamento, quando a gente fala dessa paixão por servir, não é mais aquela coisa de ah, você tem que servir. Vai muito além. Então, no capítulo eu tento trazer para os profissionais do agora e do futuro que já é uma habilidade super necessária no hoje que a gente precisa. nós como clientes sabemos o quanto é importante e o quanto a gente quer ser encantado. Então, no capítulo eu tento trazer isso um pouquinho para vocês e, óbvio, falando, trazendo cases reais da empresa que é referência no assunto que é a Disney. Então, por trabalhar tão próxima e estudar tanto a filosofia da Disney, como é que eles fazem para encantar o que é essa gastrologia deles, eu trouxe vários cases reais da empresa para vocês no meu capítulo de como a gente e dicas de como a gente pode adaptar isso no nosso negócio. Então, você não precisa pensar assim, ah, eu preciso ter uma empresa grande como a Disney ou eu preciso trabalhar na mesma área que a Disney cobre. Não, eu trouxe exemplos que a gente pode adaptar em vários negócios que é o bacana dos conceitos da Disney de encantamento, porque são coisas que a gente pode adaptar a qualquer negócio. Então, foi assim, foi muito bom ter a Lucy, ter o Marcel nesse processo. Nem estaríamos aqui se não fosse por toda a ajuda deles. Fizeram uma coordenação fantástica e eu recomendo, parabéns a todos os autores, os capítulos estão, assim, sensacionais e estou muito feliz de ter participado desse projeto. Espero que as pessoas gostem. Está uma leitura super leve que você consegue com dicas super, assim, fáceis de se aplicar. Você lê hoje, amanhã você já pode começar a colocar em prática, não é nada assim aquilo do outro mundo que a gente fala, ai, meu Deus, como é que eu vou aplicar isso? Então, espero que vocês gostem, espero que vocês apreciem muito tanto o meu capítulo como o de todos aqui. Reunimos profissionais sensacionais, foi um prazer trabalhar com todos vocês e espero que vocês aproveitem. Muito obrigada, Lúcia e Marcel, por esse convite. Vocês realmente conseguiram reunir pessoas incríveis com lições incríveis e a gente trazer a nossa realidade para o público, deixar uma coisa mais palpável e mais prática. Então, foi muito bacana. E hoje, gente, estou aqui celebrando o Thanksgiving aqui nos Estados Unidos, então, queria muito usar esse dia para agradecer e falar da minha gratidão para essa oportunidade, foi incrível. Muito obrigada, Ju, manda um beijo para o Mickey. Vou deixar, beijos. Para a gente pensar aqui no encantamento, quando você tem essa soft skill, é muito importante porque você vai, isso vai te facilitar diversas coisas quando você está ali no seu trabalho, vendendo suas ideias e tudo mais. e eu queria comentar uma frase aqui que ela norteia muito os meus trabalhos e que ela faz muito sentido, que é uma frase do Albert Einstein, ele diz o seguinte, insanidade é querer resultados diferentes fazendo sempre igual. Então, quando você passa a encontrar novas formas de agir, você vai desenvolvendo as suas soft skills, é dessa forma que as soft skills vão sendo desenvolvidas. Muito legal, e agora, eu vou chamar o Lucas Silveira. O Lucas também participou no volume 1, é uma pessoa, um profissional extraordinário, ele vai se apresentar e ele traz o tema de liderança antropológica. Lucas, é com você. Obrigado, Lu. Boa noite, gente. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, de coração. O livro 1, para mim, foi um marco de vida, sabe? Uma realização pessoal, ajudando muita gente, mostrando para o mundo o conhecimento, e o 2, é uma continuação e eu acho que vai ser melhor ainda. Então, eu me apresentando um pouquinho, Lucas Silveira, meu nome, eu sou executivo e empreendedor, atuo no mercado de bens de consumo e consultoria há 23, 24 anos agora, e eu estou numa carreira maluca e desbravando a ter algumas profissões ao mesmo tempo. Então, da mesma forma, eu estava discutindo isso com a Lu ontem, da mesma forma que eu sou um apaixonado por desenvolvimento humano, liderança, trago o tema liderança nesse livro 2, eu também adoro executar. Então, eu gosto de estar em grandes empresas multinacionais, hoje eu atuo como o diretor-geral da Robson-Cruzoy, que é uma multinacional espanhola no Brasil, tocando a operação inteira aqui no Brasil, é muita gente, então são quase 600 pessoas. Então, eu toco a minha empresa há seis anos. Então, basicamente, eu trago o tema liderança antropológica nesse livro, que é uma coisa que eu vivo a vida inteira. Então, eu sou um apaixonado em fazer as coisas na prática. Então, eu trago o tema liderança com uma abordagem da antropologia, trazendo o nosso desenvolvimento como ser humano, nosso desenvolvimento cognitivo, nosso desenvolvimento cerebral como espécie, como grupos, e como isso interfere no dia a dia do nosso trabalho, da nossa atitude de liderança, como que a gente lidera um time, os problemas que isso traz, e como que a gente pode usar essa soft skill brilhante, que eu sou tão apaixonado, para a gente evoluir. Evoluir negócio, trazer mais resultado, trazer mais dinheiro, trazer mais propósito, trazer mais felicidade, e trazer um time mais engajado. Então, adoro liderança, acho que liderança, como quase todas outras soft skills, é um tema que você consegue abordar sob diversas óticas, liderança para mim pode ser uma coisa, para a Lu outra, para você outra. Então, eu desafio isso trazendo a ótica da antropologia, que é uma ótica do nosso desenvolvimento humano e como isso interfere nas organizações. Absolutamente, cada palavra, cada frase desse livro eu já testei e uso na minha vida profissional. Então, convido todo mundo a ler o capítulo e se conectar comigo em tudo, em Instagram, LinkedIn, e-mail, vamos formar uma comunidade, o mundo é muito mais pequeno do que a gente imagina. Legal, é um prazer participar do livro. Maravilha, muito obrigada, seu capítulo, está maravilhoso. E assim, como o Lucas falou, pegando um pouquinho o gancho dele, o livro tem um viés muito pragmático, então, apesar de nós estarmos falando de desenvolvimento humano, nós trouxemos um viés muito da nossa prática, então, ele não é um livro teórico, a gente traz a nossa experiência com histórias reais. Então, isso acabou realmente despertando o interesse das pessoas e o volume 1 realmente virou um best-seller e eu não tenho dúvida que o 2 será também. Muito bem, agora, eu vou chamar a Cris diretamente da Itália. A Cris é uma grande amiga, eu conheci ela na escola dos meus filhos e vou contar para vocês por que eu convidei a Cris para esse livro. Porque eu queria que ela tivesse, que ela trouxesse para nós toda a experiência dela de adaptação cultural. Ela já viveu em vários países, ela vai contar um pouquinho bem rapidamente da história dela. Então, adaptação cultural é algo que a gente precisa o tempo todo quando a gente está mudando dentro da própria empresa, mudando de área ou quando eu mudo de organização, mudo de emprego. Então, ela traz toda uma experiência e um olhar que a gente pode dar para quando a gente precisa se adaptar a novas culturas. Cris, a palavra é com você. Boa noite, meu nome é Cris Lanzotti, eu sou casada, tenho três filhos, eu moro na Itália, como a Lu disse, eu dou aula de português para italianos, faço alguns trabalhos de tradução e agora também estou fazendo uma consultoria para quem quer mudar de país, ou seja, eu te ajudo a morar na Itália ou mudar para algum outro país. eu estou há mais de dez anos não consecutivos morando fora do Brasil, já fiz quatro mudanças internacionais, levando a casa inteira nas costas e nessas idas e vindas eu conheci muitas culturas e pessoas de diversas nacionalidades. Já tem algum tempo que eu tive essa experiência. cortou. Caiu. A Cris caiu. Sem problemas. Isso já faz parte da nossa realidade. Então, como eu não sei quanto tempo a Cris demora para retornar, eu vou chamar na sequência um próximo autor muito querido e depois a gente retoma com a Cris. então agora eu quero chamar a palavra o Mauro. O Mauro é uma pessoa muito especial, um ser muito iluminado e ele traz um tema que é extremamente necessário para nós. Ele fala sobre perdão. Quando a gente perdoa, a gente leva muito mais leve, né? Então, Mauro, a palavra é com você. Muito obrigado, Lucy. Boa noite a todas, boa noite a todos. eu fiquei muito feliz e honrado quando a Lucy me convidou para escrever, né? Muito obrigado, Marcel, também, por esse convite, o apoio. E, na hora, a minha cabeça, a mente, né? Aquela mente agitada quis sair do tema e foi para outras coisas. E a Lucy falando, falando, e ali, você vai falar sobre perdão. e eu fiquei tentando encontrar uma palavra mais técnica, mais profissional, aí falei, não tem jeito, você vai ser perdão. E aí, eu lembrei, né? Olha, quer crescer, ela falou de atitude de crescimento, quer crescer, se impõe a desafios. Então, estou me impondo a um grande desafio, que é falar de uma coisa que eu vivenciei, que não foi fácil, falar da minha experiência, né? E, ao mesmo tempo, tentar agregar alguma coisa na vida das pessoas. Então, meu nome é Mauro Moraes Souza, né? Eu sou professor e coordenador de educação continuada nos programas de Lato Senso no Centro Universitário FEI, e são mais de 26 anos de experiência em organizações. E, nesse processo todo, eu tive muitas experiências e aprendizadas que estruturaram um tripé que me sustenta hoje na minha trajetória, que é a inovação, a educação e o desenvolvimento de pessoas. Então, nesse nosso livro, eu trouxe o perdão porque eu queria trazer um pouco, desmistificar, tirar um pouco dessa esfera pessoal, esfera espiritualista, e trazer isso para a vida profissional. Então, eu falei assim, deixa eu trazer essa reflexão, essa provocação, né? Deixa eu trazer esse desafio. e aí, na verdade, a minha inspiração veio às quatro da manhã, que eu acordei e aí foi quando saiu tudo, né? E aí eu comecei a estruturar a minha história de vida e comecei a lembrar também do que a ciência hoje fala, né? Então, pode parecer estranho, né? Perdão, competência socioemocional, soft skill, mas vocês vão ver no livro que tem tudo a ver. E essa provocação, essa reflexão que eu quero trazer para vocês, eu trago algumas experiências próprias e eu trago também um pouco da ciência falando da importância do perdão hoje na saúde emocional e física, inclusive redução de cânceres, só para deixar aí uma ponta de curiosidade. E também algumas dicas práticas de protocolos que eu fui encontrar mais tarde na minha vida, mas que são protocolos que eu vivi na prática, na pele, e é isso que eu queria dividir com vocês. Estou muito honrado, muito feliz de estar com todos aqui, com todas. Muito obrigado, Lúcio, muito obrigado, Marcel, obrigado a todos e um grande abraço, uma boa noite e vamos continuar celebrando, porque esse livro realmente ele traz uma energia e uma contribuição para o mundo muito, muito grande. Exatamente, muito obrigada, Mauro. Gente, o quanto é importante perdoar, né? Às vezes, no meu dia a dia, eu noto que uma pessoa, ela entende mal a outra pessoa ali no ambiente organizacional e aquilo vira um ranço, aí começam a ter ruídos de comunicação, então o perdão é uma soft skill muito importante para você levar mais leve a sua jornada, né? E uma coisa importantíssima que eu queria contar para vocês é que a soft skills, quando você desenvolve as suas habilidades comportamentais, você melhora em todas as áreas da sua vida, ou seja, se eu aprendo a perdoar melhor no meu ambiente profissional, automaticamente eu sou um ser humano, único, eu não entro na empresa e ajo de uma forma diferente, então eu vou também melhorar essas relações de perdão no meu ambiente pessoal, então as soft skills são para a vida, né? Apesar de esse termo ser muito corporativo, mas ele no fundo nós estamos falando de seres humanos, de habilidades socioemocionais, legal? Muito bem, então dando sequência aqui, agora eu queria chamar a Luciana Nardini, a Lu, ela fala sobre um tema altamente importante nos dias de hoje, né? que é organização e planejamento, sem isso você não faz nada na sua vida, tanto pessoal como profissional, então Lu, a palavra é com você. Prazer, eu sou a Luciana Nardini, uma apaixonada e estudiosa sobre gente, organização, planejamento e produtividade. Eu sou formada em administração de empresas, tenho pós-graduação e MBA em recursos humanos, por onde eu naveguei mais de 20 anos no mundo corporativo. e aí, com todos esses ingredientes, né? E depois de uma imersão que eu fiz no Vale do Silício, eu me tornei empreendedora e criei a minha empresa ALN Assessoria em Pessoas, onde eu atuo hoje como mentora, palestrante e consultora. E aí, quando você pensa em organização, o que vem na cabeça? Controle, chatice, gente metódica? Não é nada disso. Eu posso garantir pra vocês que no meu capítulo, que é organização e planejamento, a gente faz uma limpeza no seu mindset, né? A gente limpa essas ideias e a gente abre espaço pra entender o que essa soft skill ela pode trazer de leveza, felicidade pra sua vida e eficiência, sem dúvida nenhuma. Então, a gente vai fazer a organização trabalhar pra você e não o contrário. Então, vem ler esse capítulo, vem aprender como que a organização pode te ajudar sim no seu dia a dia. E aproveito pra parabenizar todos os autores e a belíssima coordenação da Lúcia Dili e do Marcel. Muito obrigada. Obrigada, Lu. Muito bem. Agora, na sequência, eu vou chamar uma grande executiva de multinacionais, a Silene Rodrigues, uma pessoa muito querida. e a Silene fala sobre um tema muito necessário nos dias de hoje pro profissional que é a compaixão. Silene, a palavra é com você. Obrigada, Lúcia. Queria muito agradecer o convite que você me fez. Foi muito bacana. Fiquei muito lisonjeada. Estou muito lisonjeada de estar aqui com esses coautores, pessoas super especiais. Queria agradecer também a coordenação do Marcel, que foi fantástica. Me apoiou em muitos momentos críticos. Eu sou executiva de recursos humanos há quase 30 anos, atualmente dirigindo a área de recursos humanos da Adidas, no Brasil. E, assim, o meu convite para o meu capítulo é a gente ir além da empatia. Empatia é uma soft skill tão necessária, mas eu quis falar sobre compaixão, que é um passo à frente. Eu diria que a empatia é que compaixão é a empatia mais a ação. E fez muito bem para mim algumas experiências que eu conto no meu capítulo rapidamente, me colocar no lugar do outro e tomar uma ação para tirar o outro daquela zona de sofrimento. Eu posso dizer, para criar aí um pouquinho de dar um spoiler e criar uma curiosidade, de que empatia faz muito bem para a alma e compaixão faz muito bem para a mente e para o corpo. Gera dopamina, a gente se sente melhor e é contagioso. Compaixão gera mais compaixão. Então, fica aqui o meu convite para todo mundo ler um pouquinho desse capítulo e, mais do que ler, aplicar, colocar em prática algumas dicas que eu dou. superobrigada, uma boa noite a todos e um prazer estar aqui com vocês. Lúcia. Muito obrigada, Selene. Foi um prazer enorme ter você no nosso livro, viu? E agora, nós vamos falar de um tema que é um tema superimportante, porque quando a gente tem várias ideias, as pessoas às vezes têm muitas ideias, mas elas não conseguem organizar essas ideias, pôr em uma sequência e, principalmente, vender essas ideias. Então, agora eu vou chamar uma autora que se engajou muito nesse projeto de corpo e alma, uma querida Ana Clara Bittencourt, diretamente do Rio de Janeiro, de Petrópolis, não é, Ana? E a Ana vai falar sobre o capítulo dela, que é raciocínio e ideação. Ana, a palavra é com você. Olá a todos, muito boa noite, boa noite a todos os coautores, aos diretores da literária, a todos aqueles colaboradores que ajudaram esse sonho aqui se tornar realidade. E também, boa noite a todos que estão participando aí da live. O que falar do meu capítulo? O meu capítulo mostra aquilo que eu me tornei durante a minha jornada. Uma pessoa que conseguiu aprender a utilizar o raciocínio e o mundo das ideias para atingir os objetivos na vida. Uma menina que de início não tinha muito eira nem beira porque achava que não conseguia. E hoje eu estou aqui coautora deste livro junto com esse grupo de coautores excelentes e que mostra aqui a força do raciocínio e a capacidade de usarmos as nossas ideias. Eu entendo que raciocínio utiliza muito o pragmatismo do pensamento e as ideias utilizam a nossa subjetividade a nossa humanidade e juntando esses dois aspectos eu consegui caminhar na minha vida até chegar aqui eu tenho uma gratidão enorme pela minha ancestralidade porque eu aprendi com os meus familiares a utilizar esses recursos eu tenho gratidão aos meus familiares marido filhos mãe irmãos e uma gratidão que transborda meu coração a Lúcia Edile que me trouxe até aqui me pescou no LinkedIn ao Marcel que a todo momento me deu apoio nessa jornada e a vários outros coautores aqui que compartilharam angústias delícias desse da arte de escrever então no meu capítulo você vai poder saborear um pouco do que é utilizar o raciocínio e a ideação para atingir sucesso profissional sim estamos no mundo do trabalho mas também para crescer como pessoa e conseguir realizar aquilo que você deseja muito obrigada a Lúcia e ao Marcel e a todos os meus colegas aqui desta obra obrigada muito obrigada Ana seu capítulo está sensacional e agora eu vou chamar uma pessoa assim que tem um espaço já reservado no meu coração ele é um cara altamente criativo ele fez todas as imagens desse livro fez todas as imagens cada capítulo deixa eu mostrar aqui para vocês olha que legal cada capítulo abri aqui um capítulo esse é o do Gustavo olha o Gustavo fala do olhar visionário e tem aqui uma figura então eu convidei para esse volume 2 no volume 1 ele só fez as figuras no volume 2 eu falei não você vai escrever um capítulo para contar para o nosso leitor como que a gente pode usar o pensamento visual para a gente criar as coisas para a gente bolar enfim não quero contar nada aqui eu vou passar a palavra para ele ele se chama Márcio Reif Márcio a palavra é com você você está com o áudio fechado bom gente eu primeiro preciso dizer que essa questão de estar num grupo escrever um livro junto com outras pessoas é uma experiência incrível indescritível porque a gente tem uma troca tem uma sinergia é uma experiência deliciosa que eu já pude experimentar no livro anterior convivendo com os autores todos e eu sou muito grato a Lúcia Edile e ao Marcel pela oportunidade de estar aqui agora escrevendo uma coisa que me toca há 11 anos eu tenho trabalhado com pensamento visual eu sou um facilitador gráfico significa que eu vou em eventos vocês já devem ter visto isso eu vou em eventos e as pessoas falam sobre conteúdos muitas vezes eu registro esses conteúdos em painéis muitas vezes no computador mas com desenhos com setas com riscos com cores de tal maneira que a percepção daquele conteúdo daquelas ideias seja clara seja leve seja humanizada seja gostosa então eu tenho trabalhado com isso há 11 anos e estou cada vez mais apaixonado por essa experiência não preciso falar muito delas vocês já conhecem o ditado que diz quer que eu desenhe quer que eu desenhe a gente transformar uma coisa que é difícil de explicar uma coisa fácil porque a gente usa recursos visuais é disso que eu vou falar no meu capítulo pensamento visual eu costumo dizer que a gente desenha as ideias e as ideias desenham a gente então cada vez mais é importante nas experiências coletivas a gente ter bem claro o que a gente está criando para onde a gente vai para que todo mundo possa se colar nessa experiência e criar uma sinergia então é isso eu sou muito grato a oportunidade de estar aqui com vocês e grato também dos meus amigos que estejam aí na live muito bem obrigada Márcio agora eu vou chamar uma pessoa que é top voicer no LinkedIn pensa num cara fere em storytelling e a gente conversou para caramba e eu falei assim não o seu tema é storytelling eu pesquei a skill mais valiosa dessa pessoa André é com você Oi Lúcia tudo bem Marcel Oi todos boa noite boa noite estou muito feliz de estar aqui quando a Lúcia falou comigo eu estava crente que eu ia escrever sobre LinkedIn social série ela falou nananina não você vai escrever sobre storytelling aí eu falei para ela mas eu vou falar sobre storytelling então a Lúcia tem uma capacidade meio de predição assim de olha para a gente e ela já intui o que a gente tem que falar às vezes na nossa frente inclusive e aí eu lembrei quando eu comecei a escrever no LinkedIn há três anos atrás que os conselhos que me deram foram e esta rede é extremamente profissional você tem que falar só de temas técnicos e profissionais você não pode falar nada da sua vida pessoal então eu fiz exatamente o contrário comecei a contar tudo da minha vida pessoal até porque eu sempre acreditei que nós somos um e essas discussões aqui tem mostrado que não tem mais aquela separação do pessoal com o profissional agora durante a pandemia isso ficou bem claro e comecei a contar minhas histórias para minha surpresa é que sou um cara que se chama André Santos que tem 45 mil homônimos no LinkedIn a ponto de eu digitar o meu nome e o meu perfil não aparecer só aparecer na página 50 ou 60 que dava um certo desânimo eu comecei a contar minhas histórias e para minha surpresa as pessoas começaram para me seguir em um ano eu tinha 100 mil seguidores em dois anos 200 mil hoje estou com 300 e poucos mil foi bem surpreendente esse processo eu não sabia que contar histórias era tão poderoso quando a Lúcia me deu esse desafio eu também fui pesquisar porque eu contava histórias de forma muito intuitiva e eu fui pesquisar realmente na literatura os métodos e as formas de contar histórias e fiquei encantado porque descobri que algumas coisas eu já fazia e outras que eu não fazia eu aprendi nessa pesquisa então aprendi junto nesse processo de pesquisa que me enriqueceu ainda mais como pessoa e profissional então agradeço demais a todos vocês a Lúcia e o Marcel eu fico pensando assim se eu já não consigo muitas vezes me priorizar e cumprir todas as minhas tarefas e não sei como é que esses dois conseguiram reunir aqui 29 pessoas e dar certo esse objetivo final então eu deixo uma mensagem final para vocês é contem suas histórias muitas vezes a gente acha que a nossa história é desinteressante é chata ninguém vai querer saber que tem gente com história muito melhor tudo tudo balela quando você começa a contar a sua história sempre tem alguém que fala assim que coisa maravilhosa você sabe que eu precisava ouvir isso hoje estava passando por um problema essa tua história então você toca o coração das pessoas sem saber se for uma pessoa já valeu a pena contar a história muito obrigado muito bom muito bom ótimo maravilha agora eu vou chamar um autor que já participou no volume 1 uma pessoa maravilhosa é o César Caminha e ele vai falar de um tema que é uma das skills mais elencadas pelo Fórum Econômico Mundial que é a tomada de decisão é uma soft skill que se repete já há alguns anos nessa pesquisa mundial do futuro do trabalho César é com você Oi gente muito boa noite boa noite a todos a todas que estão acompanhando a gente aqui nessa live e bom meu nome é César Caminha e um pouco da minha trajetória ajuda a compreender como que a gente chega aqui então eu trabalho há algum tempo como designer de estratégias na área de planejamento estratégico e mais recentemente mergulhei mais ainda no desenvolvimento humano por meio de uma formação em psicologia transpessoal e tenho uma participação na coordenação da Universidade Internacional da Paz de São Paulo e atuo no Instituto Carlos Matos bom em plena pandemia um pouquinho antes da pandemia a Lucia Dili me procura e diz assim vamos escrever um livro de soft skills e é muito legal essa provocação dela e ela diz assim mas o que você gostaria de escrever e eu estava justamente assim borbulhando com a formação em psicologia transpessoal e aí eu disse olha tem uma coisa que é muito legal que é escuta então ela me provocou nesse lugar e bom mas isso foi assunto para live do ano passado em plena pandemia em outubro novembro do ano passado a gente lança o volume 1 isso foi surpreendente ter esse presente da pandemia bom e aí vem o volume 2 e ela me provoca assim ó tem o Fórum Econômico Mundial bom eu sou economista e aí ela foi atrás de outro lado outro lugar que eu vivo e vivo muito bem há muito tempo que é o da consultoria e aí eu fui atrás e ela disse assim o que você faz bem nesse processo o que você ajuda as pessoas bom tomarem decisões aí vem o ponto como transformar tomada de decisão gente em uma soft skill porque mesmo que o Fórum Econômico Mundial diga que é uma soft skill tem método no planejamento estratégico institucional tem livros livros escritos para isso é muito hard muito pesado você tem que analisar a realidade perceber as alternativas fazer intercâmbio de problemas tem uma complexidade muito pesada e aí foi muito legal porque aí eu comecei a pensar bom como que isso pode ser soft vai ser soft quando isso incorporar na tua história quando incorporar no teu pensamento na tua sensação na tua intuição nas tuas sensações físicas quando isso estiver no teu corpo então a abordagem de soft skill tomada de decisão como soft skill ela vem justamente nesse lugar de entender como que isso está incorporado na tua vida e aí eu tenho uma notícia para vocês todos e todas vocês já são especialistas em tomada de decisão porque vocês tomam decisões desde que vocês decidiram tomar a primeira mamadeira ou buscar a primeira alimentação quando vocês choraram lá no seu berço e disseram eu quero eu quero mamar e decidiram decidiram correr atrás disso e aí vai por esse lugar e só para não delongar muito aqui na nossa conversa e aí dá um pouco do spoiler do capítulo convidando vocês a olhar para esse livro a partir da tomada de decisão vale a pena perceber o quanto que ao tomar uma decisão essa decisão reverbera no teu corpo positiva ou negativamente quando você toma uma decisão como fica a tua respiração quando você toma uma decisão como ficam os como ficam os teus ombros alivia parece um bom sinal ah fica mais tenso ainda opa dá um passo atrás pode ser que seja importante repensar isso então vejam soft skills é um assunto encantador né tem ali muitas que vão dialogando com a tomada de decisão mas esse é o convite vamos vamos conversar mais e ler mais e dialogar mais sobre elas né e e é isso então Lucy gratidão gratidão Marcel os organizadores fantásticos desse livro e a literária né muito obrigada e agora eu quero chamar uma amiga muito especial que também esteve no volume 1 e ela está aqui agora com a gente ela escapou aí da aula dela da pós-graduação para estar aqui com a gente e dar um pouquinho uma palavra do que ela aborda no capítulo dela Isabela Mioto a palavra é com você obrigada Lucy boa noite a todos os coautores a todos que estão aqui nessa live eu queria agradecer a Lúcia e o Marcel não só por terem organizado né esse livro dessa forma mas essencialmente por vocês terem feito com tanto carinho com tanto empenho dedicação e por que não dizer excelência que é o capítulo que é o título do meu capítulo eu sou Isabela mas vocês podem me chamar de Isa eu trabalho com desenvolvimento do potencial humano sou cofundadora de uma consultoria que se chama arquitetura RH que já tem 12 anos e sou professora né então escapei tava dando aula no MBA agora daqui a pouco volto pra lá eu dou aula na Fundação Dom Cabral na FIA na FAP eu coordeno uma pós e tenho verdadeira paixão por ser professora falando do meu capítulo eu lembro a primeira vez que eu fiz o teste do Gallup Descubra Seus Pontos Fortes e a minha meu primeiro ponto forte era excelência e eu comecei a olhar um pouco mais e entender o que significava excelência pra mim o tempo passou e quando a Lúcia e o Marcel fizeram um convite pro volume 2 eu falei e agora o que que eu vou escrever e aí eu tentei pensar como a excelência tava presente na minha vida e fui buscar um pouco mais compreender o que é né como o César disse a gente tem que entender o conceito a primeira coisa que eu entendi é que a excelência né a lei ela nunca é conquistada por si só porque sempre você pode ser melhor no dia seguinte então a excelência é uma busca constante isso é muito legal de pensar e como eu sou uma evolucionista né Márcio eu parto do pressuposto queria dar boa noite especial pro Márcio Raiffe que fez toda a gegamação do livro tô aqui com a minha mega feliz Márcio obrigada eu acho você excelente porque todas as vezes que eu posso entrar em contato com o teu trabalho ele tá um pouco melhor do que eu vi ontem então você pra mim é um exemplo e aí eu fui buscar uma história né porque esse era o convite também e foi tão lindo esse processo pra mim sabe Lucidili porque eu encontrei uma pessoa na minha vida que é excelente e a excelência dela me torna ainda mais excelente lá eu conto a história da Ro que tá comigo trabalhando há 20 anos e todas as vezes que eu tenho a oportunidade de parar e apreciar o trabalho dela eu vejo o quanto ela consegue entregar ainda melhor o que ela faz e isso faz com que eu libere tempo espaço pra que eu possa entregar e me empreender esforços pra entregar o meu trabalho com mais excelência então é um pouquinho do spoiler vocês vão descobrir quem é a Ro no capítulo o que ela faz e eu espero que gostem né e que possam o tempo todo serem excelentes porque quando a gente se coloca né nessa perspectiva de entender o que a gente é bom e busca entregar o melhor possível disso pras pessoas eu acho que a gente traz mais leveza pra nossa vida e se sentir vivo né sabendo que pode ser melhor todos os dias um pouquinho então é um pouco disso que eu trago no meu capítulo obrigada obrigada marcelo cedile mais uma vez literário parabéns por esse lançamento e um uma boa noite a todos vocês que está aqui com a gente participando desse momento especial muito bom obrigada Isa e agora eu vou chamar uma autora muito especial ela traz um tema que é super atual é uma soft skill inclusive bastante buscada no período de pandemia as empresas buscaram muito nos colaboradores a flexibilidade então agora Daniela e Alves a palavra é com você Olá Olá Lúcia olá a todos os coautores a todos que estão com a gente nessa live nessa noite super especial agradecendo mesmo vocês terem um tempinho pra estar ouvindo aqui a gente nesse trabalho que foi idealizado pela Lúcia muito bem coordenado pelo Marcel a gente sempre tem que agradecer a gente embarcou no sonho dela eu embarquei no primeiro e estamos aqui no segundo com força total então meu nome é Daniela e Alves eu trabalho com construções de carreira trazendo pras pessoas um pouco mais de propósito com desenvolvimento de lideranças e com marcas pessoais e como disse a Lúcia esse trabalho foi muito atual porque flexibilidade foi tudo que a gente viveu nesse último período nesses dois anos tudo que a gente falava que a gente não faria alguns trabalhos que a gente faria que não falava que não dava pra fazer online algumas situações que a gente falava que nunca se colocaria até pessoas que tiveram que se reinventar ou seja foi a prova viva eu acho que nem todos os consultores de desenvolvimento juntos poderiam ter pensado numa num processo tão tão real e tão forte pra gente desenvolver essa flexibilidade eu da minha parte eu falo que flexibilidade é uma coisa que eu tenho bastante na minha vida principalmente porque eu fiz uma transição de carreira bem interessante depois de 15 anos trabalhando como executiva do direito em construtoras eu entrei de verdade pro desenvolvimento humano uma coisa que eu já era apaixonada e hoje também busco isso pra ajudar os meus clientes a ter esse olhar que a gente tem sempre tempo pra desenvolver desde que a gente tenha essa flexibilidade porque não vai ser fácil tudo que a gente passou esse ano a gente pode dizer que foi uma uma lição difícil mas que ajudou bastante a gente a aprender sobre esse tema então eu convido vocês pra assistir pra ler o nosso livro que não só esse capítulo mas todos os outros aqui traz uns insights maravilhosos então obrigado a todos obrigado Lúcia faço a palavra pra você obrigada Dani e agora eu vou chamar uma pessoa que se chama Miriam e a Miriam ela fala de uma soft skill muito importante em todos os ambientes pessoal e profissional todas as skills são importantes em todos os ambientes mas a gente ela fala muito sobre aliança e conexões Miriam conta um pouquinho pra gente o que é que você aborda no seu capítulo Olá boa noite boa noite a todos Lúcia Marcel meus colegas aqui com autores eu tô primeiro quero agradecer convite oportunidade de fazer parte desse projeto confesso pra vocês que quando eu recebi aí a primeira o primeiro contato que veio através do Marcel pra escrever esse capítulo pra contar um pouquinho aí dessa dessa trajetória eu me surpreendi um pouco fiquei um pouco indecisa se participaria ou não e o Marcel foi me conduzindo de uma forma muito bacana e até por conta de uma forte conexão aí que nós tivemos por conta de trabalho profissional e tudo mais então no meu capítulo eu eu trago aí uma série de de passagens de trajetória profissional e também pessoal aí durante os meus 25 anos aí de atuação próxima de um mercado que exige muito aí a formação de alianças e conexões que é um mercado totalmente corporativo voltado para a organização e produção de eventos exige aí uma série de soft skills para que a gente consiga realmente atuar e entregar com excelência como foi sinalizado aqui como foi citado e nesse decorrer aí do meu capítulo de escrever e de trazer todas essas alianças e conexões que foram formadas eu comecei a pontuar mesmo até trazer para mim fazendo uma série de reflexões nas soft skills que eu mesma fui desenvolvendo e que me conduziram aí para que os resultados fossem satisfatórios e quando eu penso em resultados satisfatórios não só os resultados financeiros de projeção de carreira e tudo mais mas também muito direcionado no que essas alianças e conexões podem nos proporcionar quando a gente realmente trabalha o lado mais humanizado tentando ter prazer no que a gente está fazendo no que a gente está desenvolvendo e tendo empatia também pensando em quando a gente realiza essas alianças e conexões que elas sejam de verdade aí produtivas benéficas para ambos os lados dessas conexões dessas alianças então o meu meu capítulo é muito embasado nisso numa trajetória de alianças e de conexões aí de vida mesmo tanto pessoal quanto profissional e eu vou trazendo aí algumas algumas dicas alguns destaques que contribuíram bastante contribuíram aí bastante para essa caminhada e para essa jornada eu só tenho a agradecer foi muito bacana para mim a experiência foi muito boa Marcel Lúcia colegas coautores que a gente trocou muita informação aí durante esse período muita troca de experiências muita ajuda mútua que eu acho que isso fez toda a diferença e eu espero contribuir bastante aí com vocês com a leitura desse capítulo e fico à disposição muito obrigada Lúcia e agora eu vou chamar a Flávia e a Flávia vai falar de um tema que é agilidade emocional Flávia com você a Flávia congelou muito bem então eu vou chamar o próximo autor depois a gente chama a Flávia a próxima pessoa que eu quero chamar ela trata de um tema que é super necessário nos dias de hoje principalmente na gestão das emoções que é o equilíbrio então eu estou chamando aqui a Cláudia Cláudia é com você Olá pessoal boa noite um prazer estar aqui hoje com vocês agradecimento especial a Lúcia Dili ao Marcel e aos colegas e eu escolhi um capítulo escolhi uma soft skills que de fato eu vejo como assim um momento de empoderamento para a vida seja no ambiente de trabalho seja nas relações interpessoais como um todo afinal de contas não é uma coisa não é dissociada da outra conforme muitos de vocês já falaram eu escolhi falar sobre equilíbrio e num primeiro momento é uma temática que pode parecer uma temática muito simplória mas longe disso e eu escolhi porque durante 26 anos da minha vida até os dias de hoje eu sempre lidei com gente e gestão e nessa trajetória seja empresas nacionais multinacionais como executiva como empresária eu me deparei com inúmeros exemplos aonde perceptivelmente o equilíbrio fazia toda a diferença eu me considero uma lifelong learner então eu busco aprender por onde eu passo com quem eu vivencio experiências e nessa linha de raciocínio tive oportunidades e tenho por exemplo estudei em Harvard estudei no MIT no INSEAD na França e durante toda essa trajetória de acumular insights percepções de buscar o aprendizado eu sempre procurei dar um valor muito grande ao ser muito além do que ao ter e quando você começa a focar no ser você nota que equilíbrio é fundamental enquanto um autoconhecimento enquanto você ser um facilitador também na vida do outro de uma maneira que você possa ser feliz fazendo com que os outros também sejam felizes e você só consegue isso penso eu de uma maneira muito humilde se você estiver equilibrada e equilibrada no sentido assim muito plural da palavra da expressão equilibrada sabendo reconhecer as suas fragilidades a sua vulnerabilidade sabendo reconhecer o seu entusiasmo que você pode empoderar os demais e fazendo com que cada momento da sua vida em termos de experiência seja um legado para o equilíbrio então meu capítulo eu escrevi como um bate-papo profissional assim como eu estou conduzindo aqui com vocês tem exemplo tem citações não só do mundo real do mundo que a gente vive no nosso dia a dia mas também alguns highlights algumas ideias que eu aporto no livro com relação a um olhar um pouquinho mais técnico mas não teórico longe disso eu convido a todos para que vocês dediquem um tempo para todos os capítulos aqui já abordados é um Soft Skills 2 na verdade é uma compilação que muito mais do que as Soft Skills em si é um livro que com certeza vai proporcionar a cada um nós coautores a cada um que está nessa audiência uma oportunidade de equilibrar para qualquer momento da nossa vida então quero agradecer pela oportunidade um prazer fico à disposição para toda e qualquer interação profissional no LinkedIn no Instagram Business aqui com vocês também que estão acompanhando essa transmissão e genuinamente desejo a todos muito equilíbrio na vida nas relações para um olhar analítico e para um olhar voltado para os melhores resultados um forte abraço a todos e um prazer estar aqui com vocês e participar dessa edição Soft Skills muito obrigada tenhamos toda aí uma live continuada com grande excelência obrigada Cláudia e agora eu vou chamar novamente a Flávia e a Flávia traz um tema muito interessante que é a agilidade emocional Flávia é com você boa noite Lúcia obrigada para você para o Marcel por ter nos conectado e nos guiado nessa jornada incrível até o lançamento a todos os coautores que estão aqui pelas trocas riquíssimas que tivemos e que ainda vamos ter realmente foi uma vivência de que juntos somos realmente muito mais fortes não consigo me imaginar estando aqui sozinha sem vocês foi incrível obrigado a Literari por ter acreditado no nosso projeto e ter possibilitado a gente estar aqui a gente ter esse livro e principalmente a todo mundo que está aqui ouvindo que ainda vai ouvir na live offline e que principalmente vai ler o livro que o desejo de todo mundo de desenvolver soft skills alinha todos vocês a nossa missão acho que a missão a minha de todos nós que é de disseminar esse conhecimento então hoje sim é só gratidão eu sou Flávia Nóbrega Lima sou autora do capítulo de agilidade emocional hoje eu sou coach de carreira com foco em mulheres também sou palestrante e treinadora de competências comportamentais nossas soft skills para as empresas todo o meu trabalho é muito pautado como origem o conceito da agilidade emocional da inteligência emocional da inteligência positiva eu realmente acredito que essas são alavancas para tirar os comportamentos sabotadores que não deixam a gente acessar todo o nosso potencial e viver de forma realmente plena na profissão de origem eu sou engenheira sou engenheira de telecom e de produção trabalhei 16 anos no mercado corporativo em áreas de marketing de engenharia de planejamento e de estratégia e por que eu me conecto com a agilidade emocional e por que eu acho que todo mundo deveria investir em desenvolver essa competência porque desenvolver a agilidade emocional é desenvolver a musculatura para sair do piloto automático para a gente se apropriar do nosso eu autêntico e ter escolhas e tomadas de decisões mais verdadeiras mais de acordo com os nossos sonhos e com o que a gente realmente quer eu acho que é um processo de auto-pertencimento é claro que as conexões são incrivelmente importantes e a gente se doa para fazer esse pertencer ao grupo pertencer ao outro mas às vezes a gente faz isso às custas de se auto-pertencer então desenvolver agilidade emocional é a gente conseguir pertencer ao mundo pertencer ao todo sem deixar de pertencer a gente mesmo e conseguir assim estar alinhado aos nossos sonhos aos nossos valores e a quem a gente realmente quer e pode ser com todo o nosso potencial então eu convido todo mundo a ler o livro todo porque as soft skills elas se fortalecem elas se reforçam elas são complementares e formam um grande círculo virtuoso então está incrível e foi incrível a nossa interação entre os autores de perceber nossa isso se conecta com o meu capítulo vamos falar junto vamos fazer é muito legal que vocês tenham essa sensação também lendo e que leiam também o meu capítulo vou adorar saber o que vocês acharam que vocês aproveitem da vivência de agilidade emocional que eu procurei trazer e das dicas práticas para implementar e vão trocar eu estou no Viva e Sua Essência nas redes sociais e também no LinkedIn como Flávia vai ser um prazer interagir com todos vocês muito obrigada pela presença muito obrigada a todos vocês Lúcia e Marcel pelo convite de condução e literário também e até a próxima todas as nossas próximas interações muito obrigada obrigada Flávia aproveitando o gancho da Flávia aqui no final do nosso livro existe um QR Code que nós introduzimos nessa versão para que você leitor possa nos dizer o que você achou que transformações esse livro provocou em você o que você está refletindo que mudanças você já conseguiu começar a realizar na sua vida tá então o seu feedback vai ser muito importante para a gente muito bem agora dando sequência aqui eu vou chamar para falar sobre vulnerabilidade e coragem a Juliana Lima Juliana também esteve com a gente no volume 1 falando sobre empatia Juliana uma grande amiga coach Juliana a palavra é com você obrigada Lucy muito obrigada pela oportunidade de estar de novo aqui pelo convite de novo de ter participado do segundo livro quero agradecer também não posso deixar de agradecer ao Marcel que foi um belo de um apoio como coordenador desse livro incrível e agradecer também a oportunidade de estar aqui com vocês com os autores queridos tão craques e os capítulos tão incríveis bom gente eu queria contar para vocês que eu na verdade assim eu sou encantada por esse assunto de vulnerabilidade e da coragem acho que ele se conecta muito com a empatia que foi o capítulo que eu escrevi no livro anterior acho que tem muito a ver com a minha história de vida com a história que eu acompanho nos meus clientes eu esqueci de contar o que eu faço eu trabalho com coaching de carreira então já ajudei muita gente a redirecionar a vida profissional e eu acho que a vulnerabilidade a coragem você se colocar no lugar do não saber é um ato de extrema de extrema coragem pois bem então eu acho que assim se a gente se coloca vulnerável a gente está sempre tendo chance de iniciar novas empreitadas a gente se coloca no lugar da gente não saber então a gente cresce sempre está sempre se desenvolvendo e como a empatia também foi meu capítulo anterior a gente acaba criando conexões mais fortes com as pessoas porque a gente mostra o nosso lado humano quando a gente mostra que a gente é vulnerável enfim então eu convido vocês a lerem meu capítulo tem histórias minhas pessoais onde eu me coloquei vulnerável e tive muita coragem acho que vai inspirar vocês todos que estão aqui ouvindo e também as histórias que eu trouxe dos clientes de coaching com quem eu trabalhei que se colocaram nesse lugar do não saber e cresceram e se expandiram enfim muito obrigada pela oportunidade mais uma vez e com a palavra Lu obrigada Ju muito bem agora eu vou chamar a Adriana Moreira a Adriana ela traz um tema que é acreditável foi muito bonita a jornada de desenvolvimento do capítulo com ela ela traz uma experiência bem bacana que ela vai contar pra gente Adri conta aí pra despertar a curiosidade do pessoal o que é que você traz no acreditar explica melhor pra gente o que é isso vamos lá então gente muito boa noite boa noite do Cedile boa noite Marcel boa noite colegas os coautores a equipe da Literary a minha amiga Ana Bittencourt que me apresentou o Talu eu sou Adriana Cunha eu moro numa cidade gente muito pequenina aqui do oeste eu sou neta de Dona Ana filha de Luzia e Augustin casada com Lázaro mãe de Luan Lucas sou formada em letras pedagogia psicopedagogia docência do ensino superior sou palestrante e coach atualmente eu sou fundadora do programa Lives da Família Amanhecer e o que eu vou dizer pra esse timaço que tá aí né você dir eu sou educadora gente eu sou professora é isso que eu sempre fazia a todo momento que é ensinar durante 29 anos e 7 meses eu trabalhei numa unidade prisional né aqui no Oeste Paulista na FUNAP nós coordenávamos 20 penitenciárias eu rodava essas 20 penitenciárias e atualmente eu sou professora numa escola técnica professor Milton Gazetti no meu capítulo acreditar eu vou falar como trabalhar a fé de como trabalhar o acreditar em lugares de extrema vulnerabilidade de extrema dificuldade quando eu vejo esse time aqui no Cedile eu fico pensando né quem foram os professores que trabalharam as soft skills com cada um dos nossos coautores aqui então o que eu quero dizer pra vocês esse capítulo é um capítulo muito especial primeiro porque eu tive que acreditar como seria importante olhar para os alunos e olhar para as pessoas que estão em extrema vulnerabilidade as pessoas que estão privadas de liberdade quando se tem emprego quando se fala quatro línguas quando se tem um salário bom é fácil né ou fica mais fácil mas e quando se adoece quando se está preso quando não passa na prova do Enem quando o material não chega como é que eu acredito então quando é nesse momento que a soft skill vai acreditar ela vai fazer a diferença é um capítulo lindo um capítulo muito especial que vai falar da força do acreditar não acreditar no perdão não acreditar no amor não acreditar nas famílias não acreditar na educação a educação nos lugares mais tenebrosos mais inusitados e é essa soft skill que vai levar as pessoas as próximas gerações a plantarem outras sementes essa soft skill do acreditar que me traz a expectativa certa de coisas esperadas embora nunca antes vistas o fortalecimento acreditar na família na essência boa de cada ser humano acreditar na criança no adolescente e acreditar na transformação que com certeza a educação traz sempre é possível acreditar sempre é possível recomeçar na empresa nas escolas nas igrejas e quiçá nas prisões eu acredito na educação eu acredito no poder destino eu acredito em cada capítulo desse livro e você também acredita é esse convite eu quero deixar esse convite aqui do acreditar acreditar em novos tempos acreditar no momento como parafraseando Cora Curalina onde prisões se transformarão em oficinas e escolas acredite vamos lá esse livro tá lindo tá maravilhoso Lu obrigada de coração Marcelo obrigada de coração com autores vamos acreditar nós já acreditamos agora são metal bom obrigada obrigada Adriana e agora eu quero chamar o Sérgio que é um entusiasta por natureza e o tema dele é entusiasmo que é uma soft skill super importante para você energizar todo um grupo Sérgio a palavra é com você boa noite a todos muito feliz muita gratidão Marcel Lu porque vocês fizeram esse convite um convite que eu embarquei de cabeça eu estou muito extremamente emocionado desde a primeira fala de vocês todo mundo foi passando a gente vê essa construção em conjunto tão linda para trazer sentimento trazer amor a gente não está fazendo palavras a gente está trazendo realmente sentimento e eu fico extremamente emocionado aquele menino pobre que começou como faxineiro gay e de repente estou aqui no meio de vocês dessas feras a gente escrevendo algo que faça que a gente quer que ajude as pessoas melhorarem soft skill é uma coisa tão importante entusiasmo caiu para mim caiu como uma luva porque eu sou entusiasta eu sou Sérgio comecei minha carreira como assistente de limpeza depois fui para finanças uma carreira meia eclética passei para o desenvolvimento fui tech e fui tech para RH e estou no RH nos últimos 20 anos tentando trazer muito essa pegada do entusiasmo não como uma coisa de autoajuda como uma coisa o entusiasmo é você estar sendo sempre positivo não é isso é o entusiasmo você entender que tudo que está aparecendo na sua frente é uma barreira para você ser melhor para você olhar aquilo de uma maneira diferente tal ver o copo de meio cheio então no meu capítulo eu falo muito sobre isso sobre você olhar o mundo não sobre uma ótica negativa ou positiva mas por uma ótica do que o teu entusiasmo vai fazer diferença na tua carreira ela vai alavancar eu trago histórias eu trago exemplos eu trago muito aqueles não que são os não que prendem a gente que a gente tem que com entusiasmo passar por cima sabe não necessariamente significa que no final da jornada do entusiasmo que você vai só atingir resultados positivos não é sobre isso não é sobre o positivo de entusiasmo vai chegar a qualquer lugar mas é sobre o entusiasmo para te fazer de um lugar de vítimas para sair de um lugar de achar também que tudo tem que ser de um jeito que não pode mudar então assim entusiasmo é tudo entusiasmo é vida é coração é se jogar e acreditar que você pode fazer diferença então não vou falar muito não quero que vocês leiam eu estou super emocionado quero agradecer demais de novo a todo mundo esses coautores maravilhosos que estão por aqui por a gente poder junto criar essa história esse livro e que ele vem num momento super especial uma pandemia super difícil que todo mundo passou e a gente está falando de soft skills que parece até que a gente escreveu uma coisa entendendo o contexto geral e na verdade foi uma coisa que a Lu foi construindo mas que tem muito a ver com esse momento de volta de uma volta a um novo normal uma nova realidade e cada soft skills aqui vai fazer muita diferença então gente mergulhem no livro e compartilhem suas ideias como a Lu falou com a gente sabe nos conectem no LinkedIn a gente está aqui por vocês o leitor do livro é as pessoas que importam pra gente a gente quer que vocês se sintam tocados pelas nossas palavras muito obrigado um beijo pra todo mundo e boa noite obrigada Sede boa noite muito bem agora eu vou chamar o Wilson que trata do tema de autoconfiança Wilson com você boa noite boa noite amigos bom Lucy Marcel acho que eu já agradeci muitas vezes e já todos agradeceram a literária por embarcar conosco nesse sonho que está se tornando realidade hoje bom eu sou o Wilson Fernandes tenho 41 anos na área de recursos humanos já trabalhei aí em grandes empresas Unilever Nestlé Grupo Carvajal e em 2008 me vi no mercado e abri um grupo dentro do LinkedIn chamado Brasil Vagas Executivas em 2008 o LinkedIn estava começando ainda ele começou lá em 2003 mas no Brasil era ainda um bicho de sete cabeças nem vagas tinha do Brasil no LinkedIn e o grupo estourou explodiu as pessoas começaram a me procurar para ajudá-los para fazer como que eles usavam o LinkedIn como que eles conseguiam um novo emprego e dois anos depois o LinkedIn o grupo do LinkedIn deu início a Brasil Vagas Executivas empresa e é uma empresa hoje já com 11 anos de história onde a gente foca em ajudar os profissionais essa é a minha missão de vida essa é a missão que eu passo para as pessoas que trabalham comigo e eu fiquei muito feliz nesse convite eu recebo entre aspas porrada de tudo quanto é lado porque poxa você vai entrar mais dessa você já está na Brasil Vagas Executivas já está na Ibluzon agora você vai escrever um livro também um capítulo de um livro e aí eu peço desculpas a todos vocês por estar muitas vezes ausente do WhatsApp porque não dá tempo de fazer tudo não tem jeito tem hora que eu vou ver as mensagens lá já tem 30 mensagens lá que muitas vezes passou alguma coisa muito importante muito interessante e não deu para comentar bom o que eu posso dizer do meu capítulo eu posso dizer que a gente pode colocar a autoconfiança como seja o seu protagonista seja o protagonista da sua vida ela está ligada a tudo isso que vocês colocaram a tudo isso que a Adriana colocou do acreditar e muitas coisas do que a Ana Clara falou também no capítulo dela tudo isso se conecta de uma maneira que você fala assim parece que a gente escreveu juntos e não foi cada um escreveu a sua parte depois isso se conecta dentro de uma de um algo no cosmos que faz com que a gente tenha essa luz esse brilho de poder passar para as pessoas poder ajudar as pessoas a se entender a ser melhor eu trabalho muito já atendi mais de 400 profissionais de nível de liderança nos processos de assessoria para um novo emprego e é muito triste quando você recebe pessoas super capacitadas que chega na sua frente zero de autoconfiança a pessoa muitas vezes fala assim acho que eu vou abaixar meu salário acho que eu vou pedir bem menos porque eu não estou conseguindo emprego na verdade o grande problema é a pessoa dar valor a si dar valor às suas hard skills às suas soft skills e ela muitas vezes não tem consciência disso eu acho que esse trabalho que vocês estão fazendo que nós estamos fazendo com certeza vai tocar em muitas pessoas que estão nos assistindo e que amanhã estarão comentando nas redes sociais estarão comentando com outros falam assim poxa acho que tem uma coisa aí que foi lançada que pode fazer uma diferença para a gente e vamos ler no capítulo de autoconfiança eu falo muito na parte do conhecimento você aumenta a sua autoconfiança aumentando o seu conhecimento estudando através da educação através de cursos através de leitura isso é fundamental e eu não vou falar mais porque as pessoas têm que pegar o livro têm que ler o livro têm que saber o que a gente escreveu porque tem muita coisa bonita lá muita coisa gostosa para se tomar conhecimento e isso com certeza vai fazer muita gente ter um futuro melhor ter empregos melhores ter uma vida melhor muito obrigado a cada um de vocês por ter aí participado desse projeto e ter me aceitado dentro desse projeto a Lucy e ao Marcel o Marcel é um grande amigo de muitos anos já eu estou super minha gratidão é enorme por vocês super emocionado também de estar aqui contigo e vamos juntos gente passo a palavra a Lucy obrigada Wilson e agora eu quero chamar um profissional assim que eu admiro muito nós estudamos juntos em alguns cursos de formação de coaching então eu passo aqui a palavra para o Bruno Andrade e ele traz um tema que é muito atual que é a gestão da experiência como a gente gerar a melhor experiência seja no cliente seja na empresa enfim ele vai contar um pouquinho do capítulo dele Bruno a palavra é com você Oi obrigado boa noite pessoal tudo bem boa noite a todas e a todos é muito prazeroso estar aqui com todo mundo esse grupo incrível de coautores a Lucy como organizadora o Marcel ajudando em tudo a literária acreditando no nosso sonho bom eu sou o Bruno Andrade eu tenho 22 anos de experiência nas áreas de desenvolvimento humano gestão de pessoas e eu já passei por já fui de recursos humanos por 10 anos já fui de consultorias para recursos humanos por mais 10 anos faz 3 anos que eu estou à frente a isso sou diretor de estratégia de employee experience para uma empresa de tecnologia que é a Qualtrics faz parte do grupo SAP e além disso eu também sou apaixonado por educação eu vi que vários várias colegas aqui também são apaixonados por educação então eu sou professor de MBA e pós-graduação da São Paulo e eu sou professor de uma EdTech da EBAC e sou coordenador da Vertical de Liderança e Gestão na EBAC também que eu acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de compartilhar conhecimento e na aula a gente não só ensina como a gente aprende muito pessoal o meu capítulo vou dar uma frase para definir quando a gente vive e proporciona experiências extraordinárias a gente gera emoções nas pessoas e quando estamos vivenciando emoções a gente está impactando diretamente comportamentos que as pessoas têm então é disso que eu falo no meu capítulo como que a gente consegue trazer de uma forma muito prática para a nossa consciência o olhar para a experiência de uma maneira em que a gente veja a experiência como uma skill um realmente algo que a gente consiga pegar trazer para o nosso racional e internalizar que se eu tiver proporcionando melhores experiências aquelas pessoas ao meu redor vão viver melhores emoções comigo e essas emoções vão automaticamente fazê-la se comportar de uma maneira mais positiva mais construtiva e aí a gente está contribuindo para um mundo melhor se a gente conseguir trazer um pouquinho de melhores experiências ao nosso redor a gente já está fazendo no nosso micromundo o impacto que a gente quer ver tanto acontecer na nossa sociedade no nosso mundo ao nosso entorno então esse é meu convite para vocês e eu também vou dar várias dicas práticas por onde você começa como trazer realmente isso para o mundo real como você estruturar um projeto de gestão de experiência já falando de algo muito mais prático e racional então muito obrigado sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso livro a nossa a nossa jornada aqui né Lúcia e Marcel estou muito feliz muito emocionado de estar aqui com vocês vamos espalhar ótimas experiências vamos gerar emoções nas pessoas que no fim essas emoções vão se transformar em comportamentos construtivos e é disso que o mundo está precisando agora muito obrigado pessoal obrigada Bruno muito lindas suas palavras e agora eu passo a palavra para uma colombiana muito especial que vai contar para a gente sobre mentalidade digital o que é esse tal de mentalidade digital Alê Alô boa noite para todo mundo boa noite para as pessoas que nos estão vendo desde Colômbia minha família meus amigos e boa noite ao Brasil vocês sabem que eu amo de paixão eu sou Alejandra Cortez como a Lúcia falou pelo sotaque pelo nome não sou brasileira sou colombiana e o primeiro que eu vou agradecer além de a Lú a Marcel a Litera é o Brasil olha a quantidade de pessoas que estão aqui 29 autores todos trazendo suas experiências essas coisas para aportar uma sociedade melhor esse é o Brasil então meu gratidão para o Brasil que também me dá tanta felicidade e tanta alegria todo mundo sabe e aí eu trabalho na área financeira lidero equipes e eu vejo no dia a dia da importância de aprender e eu sempre falo para o pessoal gente as coisas o que você aprendeu suas experiências suas ações te trouxeram até aqui portanto tem uma fórmula mágica que eu sempre falo para todo mundo que são três coisas para continuar o nosso crescimento pessoal e profissional a primeira é aprender a segunda é aprender e a terceira aprender eu sempre falo para isso e de isso meu capítulo que eu trago é mentalidade digital porque com tudo o que está acontecendo olha nosso alrededor como está o mundo não podemos achar que com o conhecimento que a gente tem até hoje com as experiências que temos até hoje nós vamos a construir e estar presentes em nossa carreira profissional no futuro então eu trago a mentalidade digital que você vai ver em meu capítulo que tem que ver mais com pessoa e mais com atitude que com conhecimento do tema de saber programar o cientista de dados e tudo isso então eu trago minha experiência dos trabalhos que tenho feito com minha equipe eu sou bastante curiosa gosto bastante pesquisar aprender e você vai ver no meu capítulo coisas simples práticas para entrar nesse mundo de mentalidade digital porque o mais importante é ter a atitude e querer depois tudo fica mais fácil gratidão Lu muito obrigada Lê seu capítulo está excepcional porque é isso a tecnologia está avançando cada vez mais e a gente tem que ser amigo dessa tecnologia né e agora eu trago justamente o Wallace um engenheiro que fala também de uma soft skill super importante que é vivendo a tecnologia o Wallace conta pra gente aí dá um spoiler do seu capítulo Oi Lúcia tudo bem olha oi pessoal a todos vocês boa noite assim primeiro lógico né muita gratidão a todos vocês aí por me adicionar me incluir dentro de um time tão excepcional como que já falou aí né eu sou o Wallace Rodrigues eu sou engenheiro já mais de 25 anos e eu trabalho na área de telecomunicações TI infraestrutura de tecnologia então falar de tecnologia pra mim é bem simples é bem tranquilo e a Lucy me convidou e me desafiou a falar da vivência mesmo com a tecnologia o que me fez chegar até esse ponto que eu estou hoje e dentro do processo de criação do capítulo que é bastante complicado principalmente pra mim que sou uma pessoa nova neste segmento eu entendi que eu precisava mostrar pras pessoas que a tecnologia ela é um aliado ali no capítulo você vai ver coisas que eu fiz durante a minha vida toda mesmo que inconscientemente é que depois eu fui identificar que são soft skills são vários é um conjunto de soft skills que fui desenvolvendo ao longo da minha vida pra chegar nesse relacionamento com a tecnologia que eu tenho hoje quem nunca já parou na frente de uma tv e falou meu deus como é que eu coloco o youtube já travou na frente de uma tecnologia então a minha intenção com o capítulo é exatamente colocar pra essas pessoas não técnicas né de todas as áreas profissionais que a gente precisa primeiro ser curioso entender onde cada uma dessas tecnologias vão ajudar na nossa carreira ou na nossa vida na maioria das vezes acaba culminando na ajuda na nossa vida mesmo tá eu como um bom mineiro que sou eu gosto muito de passar tempo com família passar tempo com os amigos e aí o que acontece eu preciso de ferramentas que resolvam os meus problemas as minhas as minhas questões profissionais pra que eu tenha esse tempo livre né então eu convido você a ler esse capítulo vivendo a tecnologia num prisma de que você vai entender que qual a metodologia que eu utilizo né engenheiro qual a metodologia que eu utilizo e utilizei pra conseguir entender que tecnologias eu tenho que focar quais tecnologias eu tenho que descartar pra que a minha vida siga e viva de uma forma mais tranquila mais uma vez Lucy mais uma vez Marcel muita gratidão a vocês e pessoal o livro está sensacional não muito obrigado Alice e agora eu convido a última pessoa aqui pra falar eu deixei ele por último porque eu queria primeiro trazer o meu agradecimento muito especial a esse amigo e grande parceiro que é o Marcel Spadotto então no volume 1 ele ele demonstrou um nível de alto engajamento que é acima da média então além de convidar no volume 2 pra ele falar de engajamento porque ele é um especialista nisso eu quero te agradecer Marcel por estar ao meu lado e me ajudando aí nessa coordenação desse grupo maravilhoso então a palavra é com você e depois você já pode fazer o encerramento tá ótimo então bom boa noite é um mais uma vez um prazer enorme estar aqui eu me sinto totalmente representado e creio que a Lucy também por todas as palavras de cada coautor porque isso mostrou um engajamento muito grande cada um dos seus autores falando sobre um tema e depois havia ali pessoas um monte de gente que está aqui se engajaram e foram ali ler os capítulos foram dando feedback uma coisa maravilhosa a Lucy teve nesse olhar geral sobre os capítulos esse cuidado de puxar para cá puxar para lá e as coisas foram saindo porque as pessoas se engajaram e por que as pessoas se engajam as pessoas se engajam porque elas se conhecem e elas verificam o propósito dela e quando elas encontram o propósito dela elas veem causas que elas podem se juntar e esse livro essa obra foi algo que as pessoas se decidiram elas quiseram se conectar a ela então o engajamento é uma coisa muito do eu muito do pessoal para você se engajar mas depois que você se engaja o eu desaparece e passa a ser o nós então o que eu vejo dessa obra desse livro desse dessa situação desse desse juntamento de pessoas que fez com que saísse um livro que tem tudo a ver um capítulo com o outro eu li o capítulo como acho que a Ana falou li uns capítulos por um motivo e depois li por um prazer então eu li o capítulo com muito prazer mas eu li com um olhar técnico também que eu aprendi muito sobre isso pelo que eu vi da Lucy a forma como ela cuidou disso então isso realmente fez muita diferença eu sou simplesmente um ser humano privilegiado abençoado que pôde estar aqui participando dessa obra com tanta gente competente com tanta gente com tantas especializações com tanta gente com tanto hard skill e soft skills então isso tudo me trouxe uma felicidade muito grande a felicidade que eu me encontro agora é absolutamente muito grande eu estou assim maravilhado com tudo que a gente conseguiu construir e só foi só pudemos construir isso com a participação de cada um mesmo aquele que talvez numa visão dele fez muito pouco mas ele fez muito por isso porque ele colocou a sua alma o seu coração o seu desejo o seu espírito e o seu engajamento ele se envolveu e se comprometeu com essa causa que nasceu lá atrás no coração da Lúcia e ela foi chamando essas pessoas do livro 1 do livro 2 e quem sabe pode ter outras coisas que podem vir para o futuro mas a minha gratidão a todos aqui aprendi demais com cada um de vocês muitos aqui eu já conheço pessoalmente eu já pude abraçar e a grande maioria não eu espero que a gente possa rapidamente se conhecer pessoalmente porque já considero alguns aqui muito amigos quase da família e eu espero que a gente continue com essa egrégora que formamos aqui em torno do livro que ela não se dissipe a partir de agora que a gente continue ainda nós temos um grupo no LinkedIn para falar de soft skills peço que as pessoas se engajem ali também que as pessoas possam ter o livro adquirir o livro e eu queria finalizar minha fala aqui dizendo o seguinte que o melhor feedback que eu recebi na minha vida sobre o livro foi comprei o livro para dar para os meus filhos então faça esse investimento para dar para os seus filhos deixe que ele desde a tenra idade possa ter acesso a esse conhecimento a essas lições que estão ali essas histórias e experiências então é esse o que eu digo mas Lucy eu não posso encerrar porque o encerramento tem que ser seu por mais que o meu ego diga que seria legal encerrar mas o encerramento tem que ser seu porque você trouxe tudo isso então a gente a minha gratidão a você a minha gratidão a todos mas quem encerra é você não eu muito obrigado gratidão gratidão o encerramento é de todos então assim aos nossos convidados eu queria agradecer o tempo que vocês ficaram aí na nossa live o nosso objetivo foi apresentar para vocês um pouquinho dar uma degustação do que é esse livro e eu gostaria então de encerrar falando uma frase muito importante de um futurista norte-americano que se chama Alvin Toffler e ele diz o seguinte o analfabeto do século XXI não será aquele que não consegue ler e escrever mas sim aquele que não consegue aprender a desaprender para reaprender e aí eu completo com uma frase minha que é o que te trouxe até aqui não necessariamente te levará daqui para frente então leia esse livro desfrute e aproveite e se desenvolva e essa é a nossa missão e esse é o nosso propósito aqui com esse livro muito obrigada pela participação de todos e eu passo aqui a palavra final para a Débora para o encerramento da nossa live de lançamento obrigada 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 Marcel a todos os coautores aqui que falaram um pouquinho sobre o seu capítulo um pouquinho de vocês literary books com certeza tem muito orgulho desse livro que a gente está lançando hoje que é uma sequência do grande sucesso que foi do soft skin zoom né do Cedile vamos segurar todo mundo livre aqui para fazer uma imagem bem bonita aqui para o nosso público isso se alguém puder bater uma foto vai ser ótimo conseguir aqui que tela linda toda lilás Bruno o seu está transparente agora ficou ótimo muito bom lindo lindo